Oi, Fosada! Tudo bom com vocês? Gente, eu espero que vocês estejam boas Se vocês tivessem a isarificar, vocês calma Que hoje eu vou testar aqui Produtos de utilidade doméstica Produtos de limpeza pra ajudar a dona de casa Porque eu sei que eu tenho um público De uma faixa etária que se ficar se mexendo Muito, cai pressão Então, eu trouxe uns produtos aqui pra facilitar Que é pra ajudar a não preencher a sua vista Vamos testar uns produtos de limpeza, fubá Porque a gente quer facilidade na vida da gente, né? A gente quer praticidade A gente quer uma casa autolimpante Mas enquanto não pode ter Vamos caçar produto que ajude na linda Então, hoje eu vou testar aqui Esse rodinho, tá tudo desmontado aqui Praticamente um Playmobil É um rodinho que promete ajudar na limpeza Das vidraças, das janelas Dos espelhos Qualquer coisa, fubá, que você precise limpar Você pode fazer com o seu rodinho Qualquer coisa, se tiver desacorçoada da vida também Seu marido não tá te obedecendo Só tá fazendo desaforo Você tá a ponto de sumir Você pode pegar esse rodinho aqui E começar a trabalhar de limpar a janela de carro Lá no posto de gasolina Qualquer coisa, passa um carro chique Um carro de rico Um carro importado Você fala pro dono assim Você quer que eu vá limpar a janela da sua casa também? Se ele sorri, você entra dentro do carro e bate a porta E fala, vambora Mentira, mas ué, pode acontecer Vamos testar também, fubá Essas pedrinhas aqui Que elas prometem ajudar na limpeza São pedrinhas efervescentes Igual o eno Sabe quando você joga eno na água pra tirar a azia? Você joga isso aqui lá no vaso pra tirar a bactéria Cheirosíssimo É um cheiro delicioso Isso porque tá no saquinho Imagina isso aqui fora do saquinho A tuba vai pensar que você abriu um boticário dentro da sua casa Vamos testar ele também Que ele serve pra limpar chão Serve pra limpar vaso Serve pra limpar... Bom A criatividade da dona de casa E a sujeira que tá por aí Vai dizer o que ela pode limpar com isso aqui Então ela precisa testar tudo, fubá É muito cheiroso mesmo, de verdade Antes de começar a testar Eu preciso que você se inscreva Eu vou ficar louco de feliz se você estiver inscrito aqui no canal Não seja coração peludo, viu? Quem tá assistindo sem estar inscrito Tá assistindo de clandestino, jaguarada E quem já estiver inscrito Aperte o joinha Pro YouTube ver que vocês gostam do vídeo do canal E pra vocês ir marcando os vídeos que vocês já assistiram também O vídeo que tá com joinha já tá assistindo O que ainda não tem joinha é o que farta se assistir Faça isso, boba Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos testar os produtos Bom, primeiro fubá Vamos pegar aqui, ó, esse pacotinho de Dos, das tabletinhas que veio, ó Veio, na minha compra veio cinco Olha lá que bonitinho Parece doce, não parece? Ele é duro, mas olhando assim parece Aquele doce de mocotó que vende no mercado Qualquer coisa, se vier uma vizinha na sua casa Que você não gosta muito Ela fala assim, ai, adoro doce de mocotó Você fala, então abre a boca que é royal Você joga lá na goela dela Vamos ver aqui o vidinho Pra nós saber como que ele funciona Vou ver lá Olha lá, pegou as pelotinhas Colocou no água Olha lá, é efervescente mesmo o fubá Vai ter que testar Ai, faz no copo e depois joga no vaso Eu já ia jogar no vaso direto É meio fácil jogar no vaso direto ali Ai, por que sujar um copo? Mas que rapidez Nem ensinou nó direito? Ah não, aqui ó, tem um passo a passo aqui É a chinesa que é abusada O passo a passo você pega o tabletinho Joga no vaso Daí você espera... Duas horas? Qual a dona de casa que tem paciência Vai esperar duas horas pra limpar o vaso? Apesar de você pode deixar lá amanhecendo, né? Verdade, fubá do céu Pode deixar amanhecendo Que o duro de deixar amanhecendo É a que boa Você deixa a que boa lá Aquilo lá vai dando uma farta de ar Vai trancando Vai matando os mosquitos Vai trancando Vai te dando um negócio assim Aqui ó, que você não aguenta mais Agora com esse daqui eu acho que dá certo E depois passa a buchinha lá Bom, nós vamos ter que testar, né fubá? Aqui tá falando também Olha a diferença do vaso que tava E o jeito que vai ficar Quer dizer, banheiro de rodoviária Vai ficar o banheiro da Xuxa Bom, vamos lá testar Pra ficar essa falação aqui O banheiro não limpa hoje Bom, vocês vejam que o meu vaso Ele não tá dos mais limpos Eu deixei enxujar Que era pra poder fazer o negócio Aqui pra vocês, minha mãe Como que eu faço o vídeo e apareço? Eu vou pegar um torcicolo no pescoço aqui Ai, mas tá fedido o vaso, viu? Vamos abrir aqui o tablet Nossa, é muito Cheiroso demais Gente Vamos pôr aqui o tablet Aqui no vaso Pra ver se realmente é enfervescente Espera aí Vamos jogar lá Ai, é enfervescente, fubá lá É um eno puro Isso aqui deve ser macumunado Com a sorrisal, né? Chegar bem pertinho De vocês ver Olha lá, ó Pois tá fervendo a coisa ali, fubá Vamos fazer o seguinte É lógico que eu não vou deixar duas horas Que eu não tenho tempo, né? Certo era deixar duas horas Pra contar pra vocês Mas não tenho tempo, fubá Por isso eu gravar vídeo Bom, vou deixar o negócio fervendo aqui Enquanto nós vamos testar o rodinho Vamos testar também, fubá Esse rodinho Que esse daqui Eu fiquei indescritível Deixa eu tirar aqui Ele veio com várias peças Se você não tiver coordenação motora Se você nunca brincou de quebra-cabeça Quando você era criança Você não monta isso aqui Eu mesmo já tô pensando O que que é o que Bom Vamos ver o ouvidinho aqui Ver como que ele funciona Espera aí Olha lá É um rodinho normal Que ele espirra água Daí você esfrega com o esfregador E depois só vai puxando tudo Isso aqui é sabão normal Que põe? Ah, dá pra puxar as coisinhas da mesa também Olha lá Dá pra limpar azulejos Gente, como estamos Olha lá Põe sabão e água Olha lá a praticidade Ah, mas não é preciso testar? Hoje eu quero me sentir Uma faxineira profissional, querida Daquela que trabalha tanto Que chega a comprar carro Casa e amante Vamos testar lá então Bom, o rodinho então, fubá Ele tem essa parte aqui, ó Que ele serve pra esfregar Eu não sei se é muito bom É tipo de uma telinha Um véu, sei lá Por cima da espuma E tem o negócio de puxar aqui E tem a garrafinha dele Vamos colocar aqui um pouco de água Na garrafinha Pera que eu tô com a tremedeira Que eu não sei o que que significa Essa tremedeira Ó, coloquei um pouco de água aqui Colocava um pouco E colocar um pouco de sabão também Sabão não Vou colocar detergente, né? Pra ajudar a limpar melhor Será que tá bom? Eu não sei a quantidade de detergente Vai pra um vidro Colocar aqui Será que agora é assim? Ah não, agora tem que colocar aqui Assim, ó Colocar o negócio E a... Ai senhor Com que modo Ah não, esse aqui Eu acho que vai aqui primeiro Ai, não é assim Pera aí Meu Deus Eu não fiz o Mobral É que vai parar O carro sai Ah não, fubá Lá Tô falando Tô andando muito com vocês demais Põe esse negócio aqui Fica que nem um vidro de perfume Olha lá, ó Dá uma chacoalhada Pra misturar a água Com o negócio E daí Encaixa Aqui Encaixou Tá pronto o seu rodinho Daí é só tirar a tampinha aqui, ó Ai, meio ruim de tirar E daí ele serve como espirrador Como esse espirra Ah não, daí sai a espuminha Vamos testar ali no vidro Pra ver como que faz Ai, que sol ardido Que tá aqui já cedo, meu Deus Claro que eu vou pôr vocês aqui Vamos espirrar aqui no vidro Vamos ver se Facilita a vida mesmo, né Ó Pera que tá ventando Olha lá Faz assim O negócio vai tudo embora Vai dar Tem que chegar bem pertinho E depois esfrega com isso aqui Ah não, ó O esfregador é bom Ai, que vocês não tão vendo direito Olha lá, ó Gente Espirra um pouquinho E passa o esfregador Olha esse negócio Pra limpar a janela Nossa Vou tirar 10 No meu curso de flanelinha Olha lá Ai, só que eu acho Que tá vazando aqui Pera aí Tem que fechar bem aqui, Fubá Que isso não vaza Sim Esfrega Depois é só puxar Nossa, bem prático mesmo, Fubá Eu achei que sai Pouco O spray Pouco Mas ele funciona, ó Esfrega Fica bem esfregado E depois puxa Fica limpinho, ó E fica saindo Se for um flanelinha Meio assim Nervoso Já pergosto Tacaça aqui Pinchado no mato Vamos testar outra janela Aqui por outro ângulo Pra vocês poderem ver Que aqui nós mostra Cobre e mata o pau Ó Espirra Esfrega Só que tá ventando Não tem condições Depois puxa É, dá uma limpadinha Mais ou menos Vou dizer que não limpa Que limpa Esse negócio aqui Pra esfregar é louco de pão Só que a mão da gente Fica entanguida Ele faz o que ele promete Mas eu não achei tão prático Eu acho mais fácil A gente pegar uma tigela Colocar com água e sabão Pegar a buchinha Esfregar na janela Depois puxar com rodoa Aliás Jogar água, né? Pegar a mangueira Jogar água Do que esse daqui Eu achei também Que vai cansar o dedo De tanto ficar assim Ó, espirrando o negócio Se for uma janela só A gente até consegue Mas imagina se ele Limpar uma vidraça De uma casa inteirinha Um azulejo inteiro Não vê se chega Da câimbra do dedo De fazer assim Então ele parece prático Mas não é tanto assim Do jeito que a gente pensa não Ai como que eu vou falar Pra vocês, gente do céu Eu quero vender Eu quero ganhar dinheiro Eu não posso mentir Ele cumpre o que ele promete Mas Eu acho mais fácil Fazer com Um balde com água e sabão Um buchinho E jogar água Essa é a verdade Mas faz Isso aqui pra esfregar O vidro é super bom Fubá Que esfrega Esfrega Se vocês quiser comprar Quiser saber o preço Alguma coisa O link tá aqui embaixo Arrasa aí, boba Bom, já deixei aqui Fubá Não ficou duas horas Ficou trinta minutos Mas já deu pra derreter Aliás, em dez minutinhos Já tava derretido Fica o vinho oiá aqui Então Deixa eu arrumar Com vocês certinho aqui Vamos limpar Pra nós ver Ele fica enfermecendo Só na hora de derreter Viu? Vamos limpar aqui Vamos ver o que eu vou sentir Com o vaso Pega a buchinha Põe bem na goela Do vaso E tchoco, tchoco, tchoco Limpar tudo em volta Aqui Olha, ficou bem cordelosinha Fubá Parece que eu joguei aqui Aquele Guaraná Jesus Um suco de groselho Alguma coisa Bom, já limpei Já esfreguei Bem esfregadinho Vamos dar uma Como que fala? Uma descarga Agora de sair de perto Aqui Você vai que pular água de vaso Na minha boca Credo Ai, que limpou Limpou a fubá Deixa eu ver o cheiro Tá mais ou menos Ai Olha, que essas pedrinhas limpa Fubá limpa Mas eu acho que limpa Porque a gente esfrega o vaso Eu vou usar Porque agora já tá comprado Mas eu achei Que é um produto caro Vocês podem olhar depois Na verdade Não é nem um produto que é caro É o frete Que tá caríssimo Pra trazer pro Brasil Então de repente Ele compensa Lá na China Que lá Só compra o tabletinho Joga no vaso Espera Dar duas horas E limpa depois Porém Eu achei Que se fosse pra limpar Com água Com sabão De repente Com a que boa Dá uma esfregada boa Que não precisa Você tá esperando duas horas E depois jogar um pinho só Pra dar um cheirinho Fica mais cheiroso Nosso vaso Do que isso aqui Então não acho Que é o produto Que compensa Ele limpa Limpa Mas Gente Não é preciso Não é necessário Ele não chegou a facilitar Que eu acho Que com as coisinhas Que a gente tem aqui em casa Já dá pra limpar Eu tô falando Senhor glorioso Uma espécie de mascate É esse Que traz o produto E fala pra vocês Que não funciona Mas não posso mentir Né fubá Ele funciona Mas não acho Que é tudo Que a internet promete Não Compensa Vai fazer com o produdinho Da nossa casa mesmo Bom Esse é o vídeo de hoje Então fubá Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Matado a curiosidade De vocês Vou trazer mais produto Em breve aqui Vocês ficam calmos Que vocês viram Que tem bastante coiseira Tem coiseira vindo também Então eu vou testando Eu vou testando Quando a coisa é boa Eu falo Se a coisa não for tão boa Vai fazer o que né fubá Esse aqui Eu podia até falar Que valia a pena Mas caríssimo Do jeito que tá Como que faz Não tem Não tem Não tem soluções Dinheiro não é capim Né querida Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo De vocês Dê uma fuçada Como quem não quer nada Traga mais gente pro canal Eu vou ficar louco de feliz Você trazer Viu Traga Olha minha felicidade Tá custando Você trazer gente aqui Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado Pra me assistir até aqui E sorria sempre Fubá Sua casa pode estar Juntando pelo Vai ser limpo depois Depois que você assistir eu Tchau Até o próximo vídeo Tchau